Salmo 79 TÍTULO E ASSUNTO Um Salmo de Azaf. Um Salmo de Lamentação tal como Jeremias poderia ter escrito em meio às ruínas da cidade amada. É evidente que trata de tempos de invasão, opressão e destruição nacional. Azaf era um poeta patriota, e não se sentia mais à vontade do que quando repassava a história de sua nação. Pudera Deus que tivéssemos poetas nacionais cujo canto fosse sobre o Senhor. Divisão em SL 79, 1, 4, a lástima é despejada, em SL 79, 5, 12, a oração é apresentada e, no versículo final, o louvor é prometido. Atenção para este aviso. Jesus está voltando, prepara-te. Dicas para o pregador Verso 4. Os santos são objeto de escárnio para os pecadores. Fosse merecidamente ou fosse injustamente. O que eles parecem para despertar o ridículo? O que devemos fazer diante dessa provação? Como isso irá terminar? Verso 5. 1. A causa da ira, ciúme. 2. A moderação dela. Se continuasse para sempre, o povo peresceria, as promessas não seriam cumpridas, a aliança cairia, e a honra do Senhor seria desacreditada. 3. Dar um basta. Pela oração, pelo amor de seu nome, pela sua glória e pelo sangue de Jesus. Fim.